Olá, eu sou Karina Praça, da CNC, e o negócio que eu tenho para te contar hoje é sobre mobilidade e sustentabilidade para os negócios. Vem comigo! Eu estou recebendo aqui a Patrícia Gomes, diretora da Eden Head Ticket Log. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigado, Karina. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Lá na Eden Head Ticket Log, a gente trabalha com mobilidade. Mobilidade de frotas, mobilidade de pessoas. E vai ser um prazer poder contar para você o que a gente está fazendo para aumentar a eficiência, a sustentabilidade e levar o nosso mundo para um lugar ainda melhor. A gente chama Eden Head Mobilidade, mover para o bem. Então, já começo perguntando para você, como é se mover para o bem? Qual o trabalho que vocês desenvolvem e como ele pode impactar positivamente os negócios dos empresários? Então, nós temos várias plataformas e inteligência artificial que utilizam tecnologia para ajudar as empresas a encontrarem as melhores rotas, encontrarem as melhores formas de se dirigir, para gerar eficiência quando você está movendo, sejam coisas, sejam pessoas, sejam negócios. Então, baseado nos dados que a gente coleta, a gente consegue recomendar, fazer uma recomendação muito precisa e personalizada para cada tipo de negócio. Além disso, a gente lançou ano passado um programa chamado Move for Good, onde a gente ajuda, através da conscientização, da mensuração e da redução do uso do combustível fóssil, as empresas a serem mais sustentáveis. Não só não impactando o planeta, mas para o seu futuro. Porque quanto mais eficiente a empresa é, mais sustentável o negócio fica também, tem mais perenidade. Vocês têm algum segmento específico de atuação? E no Brasil, aonde vocês estão localizados? A gente hoje está em São Paulo, a gente tem uma parte da nossa operação no sul do Brasil também. A gente atua em todos os segmentos, um segmento que é muito forte para a gente é o segmento de logística e de distribuição, claramente. Mas tem uma parte toda de frotas operacionais, como saneamento, como energia, que também utilizam a frota como um meio de entregar seus serviços. Então a gente atua no Brasil inteiro, a gente atua muito na área de distribuição, de serviços com frotas. Patrícia, eu queria agradecer a tua participação aqui e convidar todo mundo para conhecer um pouquinho mais da Eden Head Ticket Log. Fiquem comigo! Tchau!